O que você está te escondendo, se levanta e vem pra mim Tua brincuda, ouve gravita, teu discorso é sempre ruim Não faz desfeita, não me enxerga, eu que tudo tem Não faz desfeita, não me enxerga, eu que tudo tem Não faz desfeita, não me enxerga, eu que tudo tem Não faz desfeita, não me enxerga, eu que tudo tem Não faz desfeita, não me enxerga, eu que tudo tem Não faz desfeita, não me enxerga, eu que tudo tem